Olá, eu sou a Fabiana Zandroski, especialista em cargos e salários do Grupo Employer. Hoje estou aqui para explicar para vocês sobre a tabela do S1030 e S1040 de acordo com as exigências do E-Social. O S1030 é o evento intitulado Tabela de Cargos. Será utilizado para a validação de diversos eventos do E-Social, como cadastramento inicial do vínculo, admissão, alteração de dados contratuais, entre outros. Fique atento! É necessário o envio prévio das informações cadastrais do empregador. No evento S1030 é preciso informar o código do cargo, a descrição do cargo e o CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. O S1040 é o evento intitulado Tabela de Funções. A utilização dele é a mesma do S1030. Basta informar o código da função que a empresa utiliza e a descrição. As implicações para as empresas serão as dificuldades de gerar uma tabela de cargos com todos os itens existentes e compatíveis com o CBO. Para mais informações, acesse meuelite.com.br barra e-social online. Teremos o prazer em atender você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho